Se quer dançar tecno-melody pode chegar pra cá A pegada é segura, eu sei que você vai gostar O limbalo desse som, menina linda, vem pra cá Dança, dança e remexe a noite inteira sem parar Dance que dance, rebola e manda ver Gatinha bonitinha, eu quero ver você mexer A festa tá animada, o agito tá legal A sabona tá comendo e a galera passa mal Dance que dance, rebola e manda ver Gatinha bonitinha, eu quero ver você mexer A festa tá animada, o agito tá legal A sabona tá comendo e a galera passa mal Solta, solta aí DJ, essa sabona animal Solta aí DJ Se quer dançar tecno-melody pode chegar pra cá A pegada é segura, eu sei que você vai gostar O limbalo desse som, menina linda, vem pra cá Dança, dança e remexe a noite inteira sem parar Dance que dance, rebola e manda ver Gatinha bonitinha, eu quero ver você mexer A festa tá animada, o agito tá legal A sabona tá comendo e a galera passa mal Dance que dance, rebola e manda ver Gatinha bonitinha, eu quero ver você mexer A festa tá animada, o agito tá legal A sabona tá comendo e a galera passa mal Solta, solta aí DJ, essa sabona animal Solta aí DJ DJ, chão, 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 chão Combinado Tite Bruno Valeriano Se quer dançar aqui no melody, pode chegar pra cá A pegada é segura, eu sei que você vai gostar O limbalo desse som, menina linda, vem pra cá Dança, dança e remexe a noite inteira sem parar Dance que dance, rebola e manda ver Gatinha bonitinha, eu quero ver você mexer A festa tá animada, o agito tá legal A sabona tá comendo e a galera passa mal Dance que dance, rebola e manda ver Gatinha bonitinha, eu quero ver você mexer A festa tá animada, o agito tá legal A sabona tá comendo e a galera passa mal Solta, solta aí DJ, essa sabona animal Solta aí DJ A festa tá animada, eu quero ver você mexer A festa tá animada, eu quero ver você mexer